Se você quiser, e acreditar Se você quiser, Cristo vai querer Se dissere sim, Ele te dá poder Você pode mudar, querer é poder, muitas coisas Se você quiser, e acreditar Se você quiser, querer é poder, Cristo vai querer Se dissere sim, Ele te dá poder Poder pra conquistar e sair pra fora Tirar a máscara de ser você Poder de transformar o vinho d'água Num oceano de amor e poder Onde o mundo mudando primeiro você Faça da sua pessoa a casa de Deus Deixe o Espírito de Cristo te convencer Se você quiser, Ele te dá poder Poder pra transformar e sair pra fora Tirar a máscara e ser você Poder de transformar e sair pra você Um pingo d'água Num oceano de amor e poder Onde o mundo muda seu primeiro poder Faça da sua pessoa a casa de Deus Deixe o Espírito de Cristo te convencer Deixe o Espírito de Cristo te convencer E realmente o teu poder será poder Será poder, será poder, será poder E realmente o teu querer será poder Mude o mundo Hoje o mundo muda seu primeiro poder Hoje o mundo muda seu primeiro poder Faça da sua pessoa a casa de Deus Deixe o Espírito de Cristo te convencer E realmente o teu querer será poder Mude o mundo muda seu primeiro poder Faça do primeiro poder Faça da sua pessoa a casa de Deus Faça da sua pessoa a casa de Deus Deixe o Espírito de Cristo te convencer Deixe o Espírito Santo te convencer E realmente o teu querer será poder E o teu querer, aí sim, será poder.